Bom, vamos falar sobre a punição ao Pazuello pela participação lá no comício do Rio de Janeiro, aqui no domingo. Essa notícia foi sugerida por Duda Lobato Namora Comigo e pelo governador Dom Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês estão sabendo dessa história, né? A gente fez aqui alguns vídeos, mostramos lá a manifestação aqui no Rio, um monte de moto, coisa e tal. Eu fui lá, assisti um pouquinho também o discurso lá do pessoal. E, bom, a imprensa implicou com um monte de coisa e uma das coisas que a imprensa mais implicou foi justamente com o Pazuello. Por que isso, né? Porque a imprensa imaginava que ia conseguir enquadrar o Pazuello lá na CPI. Eles estão doloridos com o fato de que, na verdade, o Pazuello teve uma performance ótima na CPI. Conseguiu encurralar os senadores todos lá, o pessoal do Renan Calheiros, do Omar Aziz, aquele pessoal esquerdista todo lá. E, no final das contas, ficou muito bem pra ele. Ou seja, a CPI, que era pra ser uma arma pra destruir o governo, acabou ficando uma coisa a favor do governo. Isso tá doendo muito na imprensa, a imprensa tinha altas expectativas de ter histórias ruins na CPI, e o Pazuello vai lá e estraga a situação toda, pô, que chato isso. Então, a imprensa ficou muito chateada com isso e tá batendo muito na questão do Pazuello. Como eu falei pra vocês, não tem nada demais isso daí. Ah, o regulamento militar proíbe manifestação política por militar da ativa. É verdade. Mas proíbe sem autorização. Com autorização, o militar pode participar do que ele quiser. E, adivinha, o chefe das Forças Armadas no Brasil é o presidente da república. É o cara que tá do lado dele aqui. Então, isso daí é, de certa forma, uma autorização. Então, no final das contas, é uma besteira isso. É pura implicância da imprensa. Não tem lógica nenhuma punição ao Pazuello. Muito embora eu não duvide que tenha muita gente lá dentro do exército que realmente gostaria que não tivesse acontecido isso. Tem muita gente no exército que é da oposição, não tem a dúvida, né? E é isso que a imprensa tenta explorar aqui. Repara como é que eles colocam sempre. Como se o Bolsonaro tá criando um atrito com o exército. Tá criando um problema com o exército, né? Então, aqui nessa notícia que saiu às quatro horas, por volta das quatro horas de ontem, falava que o comandante do exército decidiu abrir procedimento contra Pazuello por presença em ato com o Bolsonaro. E aqui fala, coisa e tal, que vai ter um processo lá. Na verdade, provavelmente, o comandante do exército decidiu fazer isso. É até como uma forma de botar panos quentes na coisa. Abre um procedimento, ouve um lado, ouve o outro, coisa e tal, e no final decide a punição. As punições possíveis, segundo eles dizem aqui, eram justamente a advertência, não sei o que lá. Aqui, segundo fontes militares, se comprovada a transgressão, poderá ser punido com advertência, repreensão, detenção ou prisão disciplinar. Lógico que eles não fariam essas punições mais graves. Aí o que ele coloca aqui, a situação de Pazuello é considerada gravíssima qualquer que seja a sanção. Para com isso, jornalista. Sai dessa sua viagem. Você acha que realmente Pazuello se preocuparia com uma advertência? Advertência. Faz alguma diferença? Veja, olha só. Eu sei que na hierarquia militar faz diferença sim. Porque lá, a partir de determinada patente, para você subir, é importante você não ter advertências, não ter repreensões, não ter punições ao longo da sua carreira. Então, para um general ter uma advertência, se ele pretende seguir a carreira militar, é uma coisa ruim. Vai impedir ele de subir, galgar mais cargos ali na hierarquia do exército. Mas, na prática, a gente já entendeu o que está acontecendo. O Pazuello, muito facilmente, está indo para a política e está fazendo o correto. Ele ganhou um nome muito grande, a oposição catapultou ele com essa CPI, numa posição de destaque muito grande. Então, para ele, advertência não vai valer nada, repreensão não vai valer nada. Detenção e prisão? É muito pouco provável que chegassem a isso, né? Então, o que na verdade eles querem fazer é fazer esse circo todo, porque eles querem forçar o Pazuello a se aposentar, virar militar da reserva, e aí ele pode abraçar a política de forma mais aberta. Eu não sei se o Pazuello vai fazer isso. Eu entendo até um motivo pelo qual ele poderia não fazer isso, que é o interesse dele de manter o soldo lá no máximo. Se ele se aposentar antes, é possível que ele não tenha o mesmo recebimento no final. E lógico, meu amigo, o cara quer ter uma garantia política, é aquele negócio. Ele pode se eleger agora, daqui a quatro anos, cinco anos, seis anos, pode não conseguir se reeleger mais, e aí vai ficar como, né? Então, me parece razoável que ele queira continuar como militar da ativa, até a aposentadoria natural pela idade. E esse tipo de coisa não afetaria ele, uma advertência, não afetaria, mas é lógico que se dessem essa punição pra ele, ele automaticamente ficaria inibido de ir em outros atos. Então, a punição seria essa, ou seja, seria forçar ele fora da política, ele optar ou pela política ou pela carreira militar. Porém, como eu falei pra vocês, isso tudo aqui é pressão da imprensa pra tentar jogar forças armadas contra Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, mais adiante, falou pro exército, olha só, não pode, não vai ter punição pro Pazuello, não. E tá correto, ele é o chefe das forças armadas, ele manda nas forças armadas. A imprensa coloca isso aqui como se fosse um absurdo, o Bolsonaro está criando atrito com as forças armadas? Não, não tá. Aquilo que eu falei, a punição tá explícita lá no Código Militar, justamente de que ele não pode se manifestar politicamente desde que não autorizado. Mas, no caso, ele estava autorizado pelo chefe maior das forças armadas. Então, meu amigo, não tem esse papo, não. No final das contas, o exército suspendeu o comunicado que faria aos jornalistas, informando que seria aberta a apuração disciplinar. Então, em princípio, não vai ter nada contra o Pazuello e o Pazuello vai continuar participando de operações políticas e o pessoal pode ficar tranquilo. Essa imagem de que os militares estão contra Bolsonaro, Bolsonaro está criando atrito com os militares, olha, é verdade, é fato, existe um grupo de militares que não gosta do Bolsonaro, a gente já sabia disso, isso sempre foi verdade, sempre existiu esse grupo. O que a imprensa tá querendo dizer é colocar esse grupo como se fosse a maioria do exército, a maioria das forças armadas, e a verdade é que não é. Pro pessoal que tá lá dentro, sabe que, assim, de novo, tem gente que é contra o Bolsonaro? Tem, lógico que tem uma instituição com tanta gente dentro como o exército, e lógico que teria muita gente contra. Mas a maior parte, meu amigo, não, não tá, tá do lado do cara. Então, essa intrigazinha que eles ficam tentando jogar pra justamente convencer mais gente das forças armadas contra Bolsonaro, que é ainda um ponto que eles veem como preocupante, esse é o jogo deles. De qualquer forma, não faz diferença, porque, como a gente sabe, Bolsonaro já deixou claro que não quer partir pra essa coisa de golpe militar, de coisa e tal, que tá muito certo. Esse tipo de coisa seria a pior solução possível pra qualquer problema, eu sempre deixo isso claro. Não se resolve um problema de força, a oposição tá usando as armas mais terríveis que ela pode contra o cara, mas não se resolve esse tipo de coisa com mais violência. Aumentar o grau de violência só vai piorar a situação mais adiante. Então, deixa como está, tá tranquilo do jeito que tá, o Pazuello tá realmente bem nessa ideia de ir pra política, tá fazendo o correto, certamente a CPI vai chamar, vão tentar prender, eu falei pra você que eles vão tentar prender o cara de qualquer jeito, eles precisam desmoralizar o governo, precisam criar alguma coisa, como se fosse um absurdo. Agora, o que tá ficando claro é justamente essa palhaçada da CPI. O pessoal, tem muita gente, os jornalistas tão reclamando assim, ah não, os senadores da CPI não estão bem preparados, eles não sabem fazer as perguntas, não sei o que lá. Não, gente, o problema é que o argumento de vocês é muito fraco. Esse é o problema. O argumento do pessoal da CPI é muito fraco. Não tinha vacina no passado, não tem o que dizer que, ah não, mas não comprou, podia ter comprado 600 milhões de vacinas. Como? Não tinha vacina no passado, não tinha essa. Mesmo os países que produzem vacina só começaram a vacinar no início do ano. Não tem essa história. Ah, cloroquina, não sei o que lá, vão proibir. Tô querendo agora proibir a cloroquina, proibir médico de receitar comprimido não recomendado pela ciência, segundo eles lá. Olha que absurdo isso. É um direito reconhecido pela OMS, do médico, de na ausência de um tratamento reconhecido, poder usar, com o consentimento do paciente, tratamentos alternativos. Isso sempre foi usado, isso é um princípio básico da medicina, e nem o que é proibir agora do nada isso. Por quê? Porque quer o ponto político de dizer que cloroquina matou gente, não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas é aquele negócio. Eles estão desesperados justamente por ver que o argumento deles é fraco. O argumento deles não tá colando. E a notícia que eu tenho pra esse pessoal é ainda pior. Não tá colando hoje, e vai colar menos ainda ano que vem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.